Irmolinha, você que tá passando, me dê um irmolinha por ceguinho. Peraí, deixa eu ver se eu tenho algum dinheiro aqui pra... Olha no outro bolso de Renesse, olha no outro. Peraí, meu amigo. Você tá me tirando de otário? Você tá me fazendo de otário? Hã? Hã? Para de enganar as pessoas, rapaz. Tá na cara que você enxerga. Como é que você sabia que eu ia te entregar o dinheiro? É o quê? É o quê? Rapaz, você deixa de ser safado. Eu vou chamar a polícia. Não, não, não. Calma aí, calma aí. Aí eu vou discordar, tá? Porque o que eu fiz aqui foi marketing. Ah, marketing. Eu te vendi uma ilusão na qual nós dois saímos ganhando. Você ficou feliz em ter ajudado uma pessoa como eu. E eu fiquei mais feliz ainda de você ter me dado o dinheiro. Ah, então quer dizer que você acha bonito enganar as pessoas se passando por cego? É melhor do que roubar. Não, melhor nada. Você está enganando as pessoas. Isso é crime. Não, não. Não estou enganando ninguém. Todo mundo faz isso no marketing. Inclusive o McDonald's. Você nunca viu aquela foto daquele sanduíche maravilhoso lá no banner? Aí você vai no balcão achando que vai comer aquilo. Quando te entregam. É aquela coisa murcha, feia. Parece o respeito da minha avó. Meu amigo, desde quando você entende de marketing? Antes de ser medíaco profissional modéstia à parte, eu era diretor de marketing de uma multinacional francesa. Me devolva aqui o dinheiro. Não, não, não. Cedeu está dado. Para de... Para. Para! Afinal de contas, Deus vai te dar em dúvida. Está na Bíblia. Deus ajuda quem ajuda os necessitados. Ah, então quer dizer que você é pastor também? Não, que pastor. Eu sou ateu. Não acredito nessa palhaçada de religião. Mas é comprovado que quando você faz uma abordagem religiosa nesse tipo de situação, o retorno é imediato. Você sabe qual vai ser o meu apelo religioso para você, rapaz? É que você passe o resto da sua vida cego para parar de enganar as pessoas, rapaz. Você pode me dar um dinheirinho? Que bandido você também vai te enganar? Rapaz, solta o T-Rex! Pelo amor de Deus, o T-Rex é aleijado de verdade. Ô, meu querido, não, me perdoa, me perdoa. Não, peraí, peraí. Deixa eu ver quanto que eu tenho de dinheiro aqui. Pode ficar com todo o meu dinheiro aqui, tá, meu querido? Segura o T-Rex. Ô, T-Rex, machucou o T-Rex. Isso aqui machuca o dedo, T-Rex, isso aqui é uma desgraça, isso aqui é coisa ruim. Moeta bonita, brilha. Vou te dar, tá? Ó, fica aí na tela, tá grudando, tá grudando agora. Tô fazendo cocô. Tá, vai lá, T-Rex. Tô aqui, hein? Não, aqui não, não, T-Rex, aqui não. Tá na tela até agora. T-Rex, 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 t